Eu sou Walter Lopes e tô no Orion Play. Eu sou Walter Lopes e tô no Orion Play. Eu sou Walter Lopes e tô no Orion Play. Eu sou Walter Lopes e tô no Orion Play. Eu sou Walter Lopes e tô no Orion Play. Eu sou Walter Lopes e tô no Orion Play.